Boa tarde, hoje é o dia 7 de abril de 2017, na sede da Procuradoria-Geral da República, na presença dos membros do Ministério Público Eduardo Pelela, Ronaldo Queiroz, Pedro Costa e Sérgio Bruno, é presente o senhor Joesda Batista, acompanhado do seu advogado, doutor Francisco de Assis e Silva. Senhor Joesda, o seguinte, vamos iniciar aqui, o senhor compareceu à Procuradoria-Geral da República, junto com seus advogados, manifestando a intenção de fazer uma colaboração premiada e trazendo fatos criminosos, atos ilícitos, dos quais tem conhecimento ou dos quais participou diretamente ou indiretamente. Antes de a gente entrar especificamente em alguns temas concretos, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, contextualizasse um pouco essa decisão do senhor, respondendo a seguinte pergunta, hoje o senhor ou a sua empresa, ela é investigada pelo Ministério Público? Então, boa tarde, doutor Sérgio. Nós temos que ser investigado, tanto na pessoa física quanto jurídica, de algumas empresas, isso já tem alguns meses, e depois de várias investigações internas sobre os assuntos que estão sendo investigados, e outros também, depois de vários achados, nós tomamos a decisão em procurar a Procuradoria e iniciar aqui o acordo de colaboração, para que a gente possa, a gente tem visto a Procuradoria fazendo todo esse trabalho aí de investigação e em busca dos ilícitos, né? E a gente acredita que a gente tem bastante a contribuir. O senhor trouxe uma relação de anexos, dos quais esses ilícitos são descritos, que a gente está analisando, estudando. Mas eu queria que o senhor falasse, assim, rapidamente, de forma genética, que tipo de ilícitos são esses? Envolve que tipo de crime? Doutor Sérgio, os ilícitos do achado da vacilização interna lá, e do sabido por nós, que, inclusive, vários dos ilícitos foram cometidos pela alta direção, nascem com políticos, senadores, deputados, presidentes da República, e está constante naquela lista que a gente entregou aqui a vocês. Então, esses crimes, eles compreendem em que período, assim, no tempo? Esses crimes que nós vamos narrar aqui, são de cinco anos para cá, tem uns, acho que os mais antigos são de cinco, esses que nós vamos falar especificamente aqui, mas tem todos, juntando todos os anexos, tem crimes de dez, quinze anos para cá. Esse material que o senhor está apresentando, o senhor tem documentos, tem gravações, e essas gravações são atuais, não estamos de forma. Doutor Sérgio, na realidade, desde quando nós chamamos o Corpo Jurídico e pedimos para iniciar a investigação interna, a gente mudou um pouco a forma de atuar, que a gente passou a documentar e fazer mais registros de sempre que a gente acreditava que teria um ilícito, porque a gente acreditava que uma hora seríamos chamados a dar explicações, né? Então, esses crimes de corrupção envolvendo políticos, o senhor mencionou, eles, senadores, deputados, como é que, rapidamente, isso envolve, como é que é feita essa corrupção, envolve a campanha eleitoral? Tem pagamento via oficial, caixa 1, via campanha política, tem caixa 2 e tem dinheiro em espécie, basicamente, essa é a forma de pagar. Normalmente, isso acontece o seguinte, se combina o ilícito, se combina o ato lá de corrupção com o político, com o mesmo poder público, lá o dirigente do poder público, e, daí pra frente, se procede o pagamento. Os pagamentos são feitos das mais diversas maneiras, seja nota fiscal fria, seja dinheiro, caixa 2, seja até mesmo doação, até mesmo doação política oficial. Então, muitas das doações que o senhor vai relatar aqui, tidas como oficiais registradas no TSE, na realidade, são... Contrapartidas. É uma propina disfarçada. Isso, propina disfarçada de doação política. Perfeito. O senhor tem uma ideia do montante envolvido, da quantidade de propina paga nos últimos anos? Tem esse número de alevantagens? Nós fizemos doação oficial dos R$ 400 milhões e pagamos mais uns R$ 100 milhões em nota fiscal fria. Dos R$ 400 milhões, dos R$ 500 milhões, então, total, pode-se considerar que, dos R$ 500 milhões, R$ 400 milhões foram contrapartidas a... Ajustes ilícitos. É, ajustes ilícitos feitos, ou seja, pelos políticos, a gente, naquela hora, pagando. É, olha, Pedro, alguma pergunta, né, por exemplo? O senhor, qual foi o quanto o total do R$ 500 milhões? Foram R$ 500 milhões total. Sendo que dos R$ 500 milhões, R$ 400 milhões foi via oficial e R$ 100 milhões via notas fiscais ou dinheiro. Desse montante... Agora, dos R$ 500 milhões, uns R$ 400 milhões foi ilícito, teve ato de ofício, né? Uns R$ 100 milhões não teve ato de ofício, foi realmente doação a candidatos. Isso vai ser tudo explicado no anexo, os números. O senhor tem esses números já... Tem todas as suas ilícias. Vou perguntar uma coisa sobre a professora do R$ 1. Não, só para confirmar que o senhor está voluntariamente prestando esses recorrentes. Voluntariamente. O senhor tem alguma condenação? Não. Não, nem providade administrativa? Não, não, nem. Tá. Bem, então, o senhor quer fazer alguma pergunta? Não. O senhor quer dizer mais alguma coisa? A gente vai entrar nos temas mais concretos, mas sobre essa contextualização, o senhor quer falar mais alguma coisa? Não, não. Então, vamos encerrando aqui o primeiro termo de oitiva. O senhor, o senhor Joesley Batista, no dia 7 do 4 de 2017. O senhor, 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 o senhor Obrigado.